Fala galera beleza e cara aqui seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje vou estar explicando sobre a atualização que teve nos mapas de Shijunko bem como os seguintes mapas sabendo disso vamos embora primeiramente uma coisa que tem uma atualização boa é que teve uma melhoria em relação aos chips chegaram chipset R13 você precisa dessa quantidade de 3.750 moedas e também como vocês podem ver não existe mais aquele outro item todos foram convertidos para essa moeda do Datis então tanto se há os antigos como se há os raros que era do Mejidramon está com essas moedas então todos os aspectos você pega somente essa moeda um outro item também que chegou é o Google que seriam os óculos novos esses óculos você pega os óculos antigos e consegue fazer essa troca vocês podem ver aqui que eles pegam os modelos dos óculos antigos que era de dias periódico né no máximo 30 dias que se utilizava ele consegue trocar por ele bem como os Razzard headset também você consegue trocar por eles pelos Google e qual que é o diferencial desse óculos ele tem um upgrade vou estar explicando daqui a pouco para vocês como é que é o upgrade sendo que no último caso você consegue esse óculos que ele pode te dar de 100 a 500 de AT de 20 a 100% de XP e de 200 a 1k de HP sendo que ele é permanente ele não tem tempo para utilizar uma outra coisa também importante desse óculos que agora vai ter um slot específico para ele não utilizando mais o ornamente então com esse óculos você vai poder colocar nessa região como que eu já fiz o óculos vocês podem ver que o meu 440 eu posso vir cá e colocar nesse slot com isso eu vou estar ganhando o AT HP ou AT XP direto para o Digimon se eu não me engano não deixa eu confirmar não isso vai para o Temer e do Temer tem essa porcentagem aqui que vai para o Digimon vocês podem ver que no meu tá 440 de 500 então se eu quiser opa vem cá eu ver no Punchesmon no equipamentos vou na seleção e posso trocar eu só pegar mais desse item aqui e posso coletar novamente até pegar o perfeito que seria o 500 ou se não se eu quiser também eu posso vender aí fica a escolha de cada um de vocês beleza sabendo do item e sabendo também do e das modificações agora vou entrar qual que seriam os pontos importantes cada DGs agora que seria a do Vicarala do Vagra do Belze e do Medidra e do Zuki elas dropam o passe então você pode formar dois passes por dia ou para poder fazer as Quests e também tem esses itens esse primeiro item aqui que é o Enhanced de 18 ele pega de qualquer boss então esse aqui você não precisa não não precisa acumular você vai fazer uma você vai conseguir craftar o seu óculos esse você pega nas primeiras DGs que seria do Vicarala e do Vagra sendo que esse item ele crafta os óculos até o rank 10 se eu não me engano deixa eu confirmar aqui isso do 10 você consegue usar ele quando você vai para o 11 adiante ele já usa o Essence for Holy Beast que é desse item aqui e esse na quest dos missões de você pega nos boss de Zuki Amon e Belze e Megidra e esse último aqui em relação às Quests algumas Quests hoje agora no Shinjuku ela te dão esse item na imagem que vai estar mostrando agora vou estar mostrando todos os mapas que tem essas Quests por dia você consegue pegar por volta de cinquenta e vinte e seis itens então dependendo da quantidade de muitas coisas que você tiver você vai fazendo os upgrades o outro ponto importante da Box diferente da que a Ring que tem chance de subir essa como vocês podem ver aqui no item e ela tem chance opa cheio para aqui ela fala que vocês têm cinquenta porcento a probabilidade de cinquenta porcento de subir para o outro nível então de vez ele pegar igual exemplo aqui dessa que tá mostrando na imagem o 14 ele já vai para o máximo de em vez de pegar a Box um e para o dois ela pode ir direto para o três vocês vão ver também nos vídeos que eu fiz né em relação ao upgrade da minha até o máximo com muita sorte eu consegui todas fazerem um pulo de um nível então com isso eu consegui adiantar muito essa Quest em relação às demais Quests caso você queira pegar é bom para craftar as moedinhas esqueci de colocar aqui também as demais Quests é bom para você craftar essa moeda caso você queira fazer o chipset um chão chipset ou puxar algum outro item o ideal é fazer todas as Quests caso você não queira você queira focar somente no acessório então você pega suas Quests que tem a que vem esse item beleza eu espero que essa atualização seja sido útil para vocês não esqueça de deixar o like e também caso não tem inscrito se inscrever no canal valeu